Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Veste balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, tão tão engraçadas Donas das suas salas Hoje segui a tua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O ponto aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Veste balanço, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não dança Veste balanço, por favor Me avise quando for embora Veste balanço, meu amor Veste balanço, meu amor Veste balanço, meu amor